Fala galera do canal Clap Pop, bem-vindos a mais um vídeo. Yago Moura, como seu anfitrião. E hoje nós vamos falar sobre três jogos exclusivos de Xbox. Já que a gente pega aquele embalo do último vídeo que eu postei no canal falando sobre a conferência de games da Microsoft. Então hoje eu vou trazer três exclusivos pra vocês. Hoje o vídeo vai ser rápido e nesses três exclusivos eu não vou falar de Halo nem de Gears porque são jogos bem conhecidos, bem populares, são jogos muito bons. E talvez os melhores exclusivos da Microsoft. Mas eu vou trazer aqui outros exclusivos que eu também acho muito bom. Muitos de vocês podem não conhecer, mas vão conhecer no vídeo de hoje. Então sem mais demoras, puxa a vinheta. Então galera, o primeiro game da nossa lista aqui, né? Das minhas recomendações aí de games exclusivos pra Xbox. Se você tem um Xbox, você vai estar podendo jogar esses jogos que eu vou mencionar aqui nessa lista. E o primeiro dele é Sunset Overdrive. Cara, esse jogo ele é totalmente focado no humor. Eu adoro esse jogo. Ele é muito gostoso de se jogar. Não é aquele jogo que tu passa raiva, que tu fica, porra, batendo cabeça pra tentar passar de fase. Ele não. É focado no humor, no combate armado. O tempo todo você tá fazendo alguma coisa, você tá em movimento. É aquela coisa frenética, aquela ação desenfreada. Então você não cai aí no sono jogando esse jogo. Você vai estar aí no pura adrenalina o tempo todo. E ele é muito bom por ser focado no humor. Ele é aquele tipo de jogo estilo Sands World 4, né? Totalmente focado no humor, na parte cômica. Você dá risada. As piadas são muito boas. Uma arma melhor que a outra. São armas bem peculiares, né? Por assim dizer. Então é um jogo aí que eu até fico pensando se não vai ter uma sequência. Eu adoraria jogar uma sequência desse jogo. É um exclusivo aí muito bom. Que muitas pessoas inclusive não conhecem. Como eu tava dizendo aí no vídeo, né? Quando se fala em exclusivos de Xbox, a gente pensa logo em Halo, pensa logo em Gears. E não é só isso, entendeu? Xbox tem muito jogo bom, exclusivo, mas que muita gente ou não conhece ou passa batido. E esse jogo eu super recomendo pra vocês estarem aí comprando, baixando e jogando. Vocês não vão se arrepender. Ainda mais quem gosta de jogo de ação, de jogo focado no humor. Ele é um prato cheio, uma proposta diferenciada, né? De game. Até porque a gente tá acostumado com os jogos que te passam uma história envolvente. Tem uma trama legal que às vezes te faz chorar. Às vezes te faz ficar nervoso. Ou pê da vida com algum personagem. Esse não, ele foge totalmente do padrão. E você só vai dar boas risadas e se divertir bastante enquanto você atira em todo mundo. E explosão o tempo todo. É um tipo de jogo muito legal pra se passar o tempo. Então fica aí minha recomendação. Bora pro próximo. Galera, o próximo da lista é Forza Horizon 4. Um jogo que eu gosto muito. Se você gosta de jogo de corrida, pra você também vai ser um prato cheio esse game. Porque além de gráficos lindíssimos e uma variedade de carros absurdas, o jogo ele se passa em diferentes estações do ano. Então você vai tá podendo aí pilotar na neve, desertos e por aí vai. Eu acho isso muito legal. Pra mim, é um dos melhores jogos de corrida já feito. Gosto bastante. Eu não tenho nem muito o que dizer sobre Forza, né? Ele já é bem conhecido, bem popular. É muito conhecido pela sua variedade de carros, por seu gráfico incrível e a jogabilidade ótima. Um dos melhores jogos com a direção mais perfeita de se controlar o veículo, né? Porque você vê aí vários jogos e tem aquela direção travada, aquela direção dura. Forza não. Realmente parece que tu tá ali dirigindo o carro mesmo. Conforme muda o modelo do carro, conforme você muda de veículo, você sente a diferença. Não é aquela mesma coisa pra todo veículo. Você sente o peso, se é um veículo maior, você sente ele mais pesado, se é um mais rápido, mais compacto. Você também sente. E eu acho isso muito legal. A mecana de Forza. Então fica aí essa minha recomendação, como um jogo de corrida, pra quem gosta. Bom, pra quem não gosta, não custa nada você experimentar, porque eu acho que você vai se divertir. Dito isso, bora pro próximo. Galera, próximo da lista, eu venho trazer aqui mais uma vez State of Decay. Só que dessa vez o 2. Eu já falei sobre State of Decay num vídeo sobre dois jogos, né? Com a mesma temática, Apocalipse Zumbi, só que ambos exclusivos de diferentes consoles. Um, que foi State of Decay, pra Xbox. E o outro, que foi Days Gone, pra Playstation 4. Então, se você ainda não assistiu esse vídeo, corre lá, assiste, que o vídeo tá legal. Vem pra dizer aqui State of Decay 2. Por quê? State of Decay 2, ele veio um pouco melhor do que o 1. Se eu disser que veio muito diferente, eu tô mentindo. O jogo não veio tão diferente assim, em alguns quesitos. Ele deixou a desejar, mas não foge de um game bom, que eu gosto bastante. Você vai tá tendo aí a opção de você modificar a sua base. Você vai poder construir coisas na sua base, desde enfermaria, dormitórios. Você vai poder plantar, por aí vai. Tem uma variedade boa. E só que no 2, dessa vez você também pode modificar os veículos. Coisas que você não podia fazer no 1. Você dirigia carros normais, mas você não tinha a opção de dar aquela tunada no teu carro. Deixar aí teu carro, aquele estilo bem mundo pós-apocalíptico mesmo. É pra até suportar atropelamentos a zumbis e outras coisas, né? Você vai tá aí podendo implantar armas. O jogo você não vai jogar só com personagem. Você vai administrar uma comunidade. Então vai ter vários personagens diferentes, que você vai tá podendo controlar. selecionar qualquer um deles. E cada um deles vai ter a sua habilidade, né? Cada um é bom em alguma coisa diferente. E esse é o ponto alto do jogo. Você vai tá aí podendo jogar com quem você acha que tem habilidade, que mais vai te dar vantagem. E aí, upando o seu personagem. E trocando também, vai da sua imaginação. O jogo eu acho muito bom. Inclusive, como eu falei anteriormente, nessa conferência da Microsoft, eles anunciaram o 3. Eu fiquei bem feliz com isso, porque é um jogo que eu gosto muito. Então, galera, segue aí essas três recomendações de exclusivos pra Xbox. São ótimos exclusivos. Eu aconselho vocês a jogarem. Vocês vão tá aí se divertindo bastante. E posso tá trazendo aí até um vídeo falando sobre um top 10 mais exclusivos. Então, fica aí minhas recomendações. E esse foi o vídeo de hoje, hein? Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero realmente que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like. Deixa nos comentários sugestões pra próximos vídeos. Também não esqueçam de seguir a gente nas nossas redes sociais. Se não é inscrito, se inscreve no canal. Fico por aqui. Até a próxima. Valeu!